Maria Antônia Elcio, e falando ainda de teatro, no mesmo endereço, mas no centro Maria Antônia, nas próximas segunda e terça, 5 e 6 de junho, acontece a Jornada Internacional Teatro e Escravismo com entrada gratuita. A professora da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, Iris Cantor, nos fala da jornada. Estudamos as festividades públicas como espaços também de formação de uma cultura teatral. Essa cultura teatral, que se forma no âmbito do processo de colonização, é muito diferente daquilo que ocorria na Europa, nos tablados e nos palcos europeus e mesmo em Portugal ou na Espanha. Então, nós focamos um pouco nessa perspectiva, uma perspectiva de pensar o lugar dessa teatralidade na construção de códigos de sociabilidade numa sociedade onde a hierarquia foi muito marcada pelo escravismo, pela cor da pele, pela religião, enfim, e pelos marcadores identitários. A jornada começa no dia 5 de junho, a partir das 14 horas. E para se inscrever, é necessário enviar e-mail para teatroescravismo.com. Sandra Lima, para o Cultura na USP.